E quando chega no forró a mulherada fica doida Doida pra dançar, bebe e enche o copo até derramar E quando vai ficando tarde a mulherada toda sona Some pra beijar e nessa brincadeira só não topa ou não topa Eu também quero É nesse balu que eu vou, é nesse balu que eu vou Beber com os amigos e dançar com meu amor É nesse balu que eu vou, é nesse balu que eu vou Beber com os amigos e dançar com meu amor É nesse balu que eu vou, é nesse balu que eu vou Beber com os amigos e dançar com meu amor É nesse balu que eu vou, é nesse balu que eu vou Beber com os amigos e dançar com meu amor E quando chega no forró a mulherada fica doida Doida pra beijar, bebe e enche o copo até derramar E quando vai ficando tarde a mulherada toda some Some pra beijar e nessa brincadeira só não topa ou não topa Eu também quero É nesse balu que eu vou, é nesse balu que eu vou Beber com os amigos e dançar com meu amor É nesse balu que eu vou, é nesse balu que eu vou Bebe com os amigos e dança com meu amor É nesse balão que eu vou É nesse balão que eu vou Bebe com os amigos e dança com meu amor E vem com a norma e vem cê pega da porra Vambora! Sei que vai bater na minha porta Não sei o dia nem a hora Só sei que vai acontecer Eu já vejo a cena em minha mente Você aqui na minha frente Espera você vai ver Vou ver seu mundo transformar em lágrimas A tua abundância virá recaída Vai sentir no peito o amor que não mata Mas machuca mais do que qualquer ferida Aí hoje você vai perceber Que com o amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Felizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você E com o amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Felizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você Manda, pegada boa É o forró pegada boa, patrão Vem que vem Pegada que segura Sei que vai bater na minha porta Não sei um dia nem a hora Só sei que vai acontecer Eu já vejo a cena em minha mente Você aqui na minha frente Espera você vai ver Ouve seu mundo transformado em lábio A tua arrogância vira recaída Vai sentir no peito o amor que não mata Mas machuca mais do que qualquer ferida Ai, onde você vai perceber Que com o amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Felizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você Que com o amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Felizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você Eu, 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 eu Eu, 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 eu Valeu de novo aí menino, isso é pegada boa, vambora Visualizei mas não vou responder, na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar, mas vou criar vergonha nessa cara Você não vale a consideração, nenhuma lágrima minha vai ter Vai ser difícil ter o meu perdão, meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar, lá pras três a quatro da manhã Eu não voltei atrás, eu já te pedi mais Faça o que sempre fez, não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar, lá pras três a quatro da manhã Eu não voltei atrás, eu já te pedi mais Faça o que sempre fez, não me atenda nenhuma vez Isso é pegada boa, meu patrão Sucesso Visualizei mas não vou responder, na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar, mas vou criar vergonha nessa cara Você não vale a consideração, nenhuma lágrima minha vai ter Vai ser difícil ter o meu perdão, meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar, lá pras três a quatro da manhã Eu não voltei atrás, eu já te pedi mais Faça o que sempre fez, não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar, lá pras três a quatro da manhã Eu não voltei atrás, eu já te pedi mais Faça o que sempre fez, não me atenda nenhuma vez Pegada boa Pistola do Brasil Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Fica tão perto, vacina sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito e tanto de amor E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito e tanto de amor E vem com amor Isso é pegar amor Quem fizer só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me falar Me falar Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito e tanto de amor E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito e tanto de amor E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito e tanto de amor E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito e tanto de amor Isso é pegar na boa Tava tudo planejado Os móveis, o bife da festa E a lista de convidados Comprei tudo do mais caro Fiz custo de noivo Fiz custo de noivo Mas não vai servir pra nada Desculpe o lindo achar Mas ela foi uma safada Oh Oh Seu padre Só vim fazer um esclarecimento Não vai ter mais casamento Acredita que ela fez isso comigo Ontem me chamou de amor E hoje cedo me largou Oh Seu padre Só vim fazer um esclarecimento Não vai ter mais casamento E só pra não aumentar o prejuízo Nós desce tudo lá pra casa Vamos beber que a festa De todo jeito tá vaga Aô pegada boa Aô pegada boa Estava tudo planejado Os móveis, o bife da festa E a lista de convidados Comprei tudo do mais caro Fiz custo de noivo Mas não vai servir pra nada Desculpe o lindo achar Mas ela foi uma safada Oh Seu padre Só vim fazer um esclarecimento Não vai ter mais casamento Acredita que ela fez isso comigo Ontem me chamou de amor E hoje cedo me largou Oh Seu padre Só vim fazer um esclarecimento Não vai ter mais casamento Acredita que ela fez isso comigo Ontem me chamou de amor E hoje cedo me largou Oh Seu padre Só vim fazer um esclarecimento Não vai ter mais casamento E só pra não aumentar o prejuízo Nós desce tudo lá pra casa Vamos beber que a festa De todo jeito tá vaga É pegada boa meu filho Vem que vem Ela tentou Usar a mesma roupa Ela tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Não te mostrar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Eu só disse quase Só quase Nem entendeu Mas pra te explicar A distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele É uma minha outra dele Ó a pegada boa Vem que vem Ela tentou Usar a mesma roupa Ela tentou O mesmo corte de cabelo Vou te mostrar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Eu só disse quase Só quase Você entendeu Mas pra te explicar A distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Ainda pega Contrate o show da Banda Pegada Boa Vinte e dois nove nove sete nove sete três dois nove quatro Ou vinte e dois nove 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 oito três zero zero É Banda Pegada Boa Meu orgulho caiu quando subiu alto Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando Maldão de arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo Pra abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Pra abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Neto que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão E arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade do querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você Não ameniza Tão tentando apagar fogo com gasolina Fernando de Noronha Mantenha mais o mesmo brilho sem você aqui A noite de Goiânia fica tão sem graça Com você longe de mim A Amazônia fica preto e branco Até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval no Salvador Sem você, sem você Xalalalala Você gosta de beleza de qualquer lugar Xalalalala Você bota ou eu vou aí te buscar Xalalalala Já tenta esse truque se você não dá Xalalalala Você bota ou eu vou aí te buscar Isso é brigada boa Fernando de Noronha Não tem mais o mesmo brilho sem você aqui As noites de Goiânia As noites de Goiânia fica até sem graça Com você longe de mim A Amazônia fica preto e branco Até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval no Salvador Sem você, sem você Sem você Sem você Xalalalala Você bota ou eu vou aí te buscar Eu vou te buscar Yeah, yeah, yeah Yeah Banda Banda Obrigada Boa Se você me ama Será que ela também te excita Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis E me dá Tenho vontade de ir mais forte Mas não tenho certeza Sim, não posso Certeza Tenho que passar Além do que verá seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar tua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre Com a sua boca Mas ó É só uma ideia boa É só uma ideia boa Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor nessa vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto paz se você não me ama Posso não ser o amor nessa vida Mas eu sou o amor nessa cama Ai, ai, ai Ai, ai Mas eu sou o amor nessa cama Ai, ai Ai, ai Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Sim, não posso Com certeza Tenho que passar Além do que verá seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar tua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre Com a sua boca Mas ó É só uma ideia boa É só uma ideia boa Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto paz se você não me ama Posso não ser o amor dessa vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto paz se você não me ama Posso não ser o amor dessa vida Mas eu sou o amor dessa cama Ai, ai Ai, ai Mas eu sou o amor dessa cama Ai, ai Ai, ai Tudo bem Tudo bem Tudo bem Sobraram As marcas da liga de separação Ficaram Só por ouvir as luzes no chão Se tivesse abaixado a voz Mas hoje seríamos nós Um mês e quatro dias sentando Ela nada de me atender Quanto a boca eu fui desenganando Coração quase parou de tanto sofrer Meu destino foi mesmo de pá Pra tentar te esquecer É, sentado Numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Pra tocar pro americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido É danada naquela hora Até ver o seu nome escrito Ela tá de Coca-Cola Numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Pra tocar pro americano Enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido É danada naquela hora Até ver o seu nome escrito Ela tá de Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Gastão, jogue essa lata fora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Gastão, jogue essa lata fora Uma ropa pegada boa, patrão Vem que vem Um mês e quatro dias tentando Ela nada de mim é temer Muita boca sou desenganando Coração quase para onde tanto sofrer O destino foi mesmo de pá pra tentar te esquecer Ei, ei, ei Sentado Numa cadeira de aço Enferrujada e bebendo Cada copo americano Enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido É danada naquela hora Até ver o seu nome escrito Na lata de Coca-Cola Numa cadeira de aço Enferrujada e bebendo Cada copo americano Enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido É danada naquela hora Até ver o seu nome escrito Na lata de Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, joga essa lata fora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, joga essa lata fora Forró, pegada a bola, velho Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e de boné pra trás Bem na hora da norrela que a senhora gosta Mas quase três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que despintou o jogo fora o pincel Forró, pegada a bola, padrão Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e de boné pra trás Bem na hora da norrela que a senhora gosta Mas quase três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa namorar a sua filha Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o bisel Música Música Olha de novo aí, eu quero convidar agora Pra fazer uma participação gostosa com a gente aqui Nosso amigo Pedro Rodrigo Vamos chegando, menino Música Música Hoje eu vou na sua casa Me estar em um portão Música Coração desarrumado Um mundão de solidão Música 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 Sou passarinho que voa Querendo montar por mim Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos E eu já procurei abrir o mundo Nos braços de uma pessoa Precisa não brigar comigo É o forró, pegada boa Vem colar no forró, pegada boa, moçada Se bota Contrate o show da banda Pegada Boa 22997973294 Ou 229981300 É banda pegada boa Juro que arrependi Alta você perdoar Eu não atento essa saudade E esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos E eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vem se não brigar comigo Se você ama, perdoa Vem se não brigar comigo Se você ama, perdoa Valeu Obrigado